Meu nome é Paula e eu sou streamer. Meu nome é Nicole Meiris, sou mais conhecida como Tia Gams, fui jogadora profissional e hoje sou empresária gamer. Eu sou Camila, mais conhecida como Kami e sou jogadora profissional. Meu nome é Tanaka e eu sou cosplayer profissional. E a tá? Meu nome é Manoeli, vulgo afronauta e eu sou desenvolvedora de games. Meu nome é Carolina, eu sou ilustradora e meu foco principal nessa área é de concept art. Eu sou Lucilene, eu sou facilitadora e estou aqui reunida com essas mulheres para levantar uma discussão sobre o papel da mulher no universo gamer. Como é ser mulher nesse ambiente tão masculinizado? Cara, eu acho que o universo gamer é reflexo do mundo como ele é, é bem machista. Bom, eu já passei por várias situações, né? Por que você está jogando? Vai lavar uma louça? Então, isso acontece bastante. Eu acho que a maior dificuldade de fazer uma carreira no universo gamer, principalmente sendo uma mulher, é que você tem que ser uma multitarefa. Até um tempo atrás nem tinha personagem feminino, inclusive, no CS, por exemplo. Houveram situações em que eu me senti desrespeitada também. Eu não escolhi ver aquilo e quando eu vi um conteúdo, era uma foto da pessoa sem roupa. Me senti ferida, invadida. Alguns homens acham que podem tocar nos cosplayers, né? Não toquem nas personagens, não toquem nas mulheres. Essa imagem te representa de alguma maneira? Não, nem um pouco. Não, não me representa. É até desconfortável de ficar vendo. Não me sinto muito bem, não. É uma cultura, eu diria, da hipersexualização da mulher, que por muitos anos foi tida como certa, né? Eu sou jogadora também e jogo com personagem com pouca roupa. Eu não gosto de personagem sexualizada. Esse estereótipo, né, de mulheres com pouca roupa pra agradar um certo público, que é o masculino, e exatamente porque foi feito por outros homens, né? E vamos combinar também o tamanho, né, das coisas que aparecem. Então eu não me sinto representada. Como seria essa personagem que te representa de verdade? Bom, primeiro ela teria roupa, né, pra começar. Jogo de cintura, tem que ser poderosa. Ela seria uma personagem negra ou indígena, com anatomias mais reais. Eu acho que eu iria com uma personagem muito mais realista pro jogo. Uma personagem um pouco mais divertida e ao mesmo tempo séria. que vai atrás dos objetivos, inteligente. Nada é uma regra no comportamento das pessoas, mas eu acho que o erro maior tá em cair e em recorrer a estereótipos pra você montar o seu personagem. Eu acho que é muito importante escutar essas mulheres e transformar esses pedidos todos em realidade. Nós ouvimos essas mulheres e juntas escolhemos mudar o jogo. É isso. Uma mulher real, com um corpo real, bem vestida. Estética, corpo parecido com o meu. Arrasou! Aí sim, lindo, humano, né, verdadeiro. Me representa muito. Inclusive o desenho tá parecido comigo. É desse tipo de personagem que a gente precisa. Perfeito. Entendemos que tipo de personagem as representam. Refletimos sobre o papel delas no universo gamer e pelos traços e olhar de uma ilustradora mulher conseguimos traduzir em imagem o que está no coração de cada uma. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.